Como é bom ter a sua companhia aqui no canal. Muito obrigado pelo seu carinho, por você estar aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Te convidando para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Você interagindo desta maneira faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas. Deus abençoe. Salve, Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 29 a 36. Irmãos, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outrora vós fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em consequência da desobediência deles. Assim, são eles agora os desobedientes para que em consequência da misericórdia usada convosco alcancem finalmente misericórdia. Com efeito, Deus encerrou todos os homens na desobediência a fim de exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos? De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém! Palavra do Senhor, graças a Deus! O salmo do dia de hoje é o salmo 68. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome. Agradecido, exultarei de alegria. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vê de isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurar-des o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendência de seus servos há de herdá-las. E os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. E você já conhece o livro Parábolas de Fé? Ainda não? Então, você pode conhecê-lo e adquiri-lo através do link na descrição. Pode também aproveitar para presentear alguém que você ame. São histórias, parábolas que nos ajudam a refletir a nossa caminhada de fé. Parábolas que nos ajudam a fazer